Olá gente, Solid aqui. Vamos lá pra mais uma... Como é que é? Capture o Galo. Capture o Galo. Eu vou de Ana, mas eu acho que não é muito bom nesse mapa não. Torcer pro meu time me carregar. Meu Deus! Mei, não sei por que... Roadhog, sombra puxada, Tracer pra pegar a bandeira, mas acho que a sombra é melhor. Simetria é God nesse modo, em qualquer modo. Simetria é sempre God. Sempre God. É só apertar o botão esquerdo do mouse que é GG. Ah, ele trocou pra Pharah. Fudeu, já era perdendo. Certeza. Mudou pra baixo. Baixo é bom aí pra defender e ponto. Cara, eu vou tentar ir um pouco com eles, mas minha ideia fica mais na defesa. Apesar de ter um baixo e uma Widow. Será que a Widow vai atacar também? Esse modo aqui é muito difícil. Ih, tomou. Caraca, não? Dormiu? Eu jurava que ela ia dormir. Acho que é por causa disso que tem a Mei, será? Será? Não sei. Qual a vantagem de ficar botando parede. Caraca, mano. Aí a Tracer já tá fazendo o trabalho dela. E a Symmetra do outro time dela. É, Symmetra tem que ter Symmetra. Ah, matei, pô. Caraca, mataram baixo? Caraca, cara. E eu falando que ia defender, né? Agora não tem mais como defender. Ah, vai me zoar. Não tem como. Ui, estão já vindo pegar minha bandeira. Não adianta, cara. Já tá ganhando, cara. Eu acho que esse modo aqui é meio zoado, porque... Se você pega uma bandeira, você pode se projuntos defender aí. Mas eu acho que por algum motivo tá atacando. Isso aí, isolei. Forte. Ah, eles voltaram pra defender. Não sei lá por quê. Não sei lá por quê. Não sei lá por quê tava atacando. Morreu. A Sombra tem muito pouco de peça mesmo. Porque não faz sentido, né? Hum, por que que você tá aí, mano? Não tá vendo o que tá acontecendo. Se mete meio doida. Não dá pra pegar os desafios mais. Errei tudo. Só tudo. Nossa, o Epo Lúcio lá atrás. Acho que vai dar ruim. Na verdade, esse jogo já deu ruim. Assim que eles pegaram a primeira bandeira. Eu acho engraçado esses caras que saem correndo e falam que um pouco de cura cairia bem. Tipo, como é que ele quer que eu acompanhe ele? Morreu. Claro que morreu, pô. Gente, simetra, gente. É o nome desse modo. Fiz tudo errado, é claro, mas simetra é o nome desse jogo. O maluco tirou a 3, você pegou o macaco. Tá botando mais fé no macaco. Vai dar certinho. Não ajudei nada. Eita, nojo. Calma aí, eu insto. Errei. Não acertei nada, mano. Ainda fiquei atrás da parede. Nossa, já era. Aí, simetra é o nome desse modo, cara. Tá achando que tá fazendo alguma coisa? Deve estar fazendo nada. Deve estar só o IBK aqui. Não sei o que eu queria, mas... Não deu certo, graças a Deus. Meu sonho... Vamos acertar um negócio desse. Meu sonho acertar o Eder. Ah, tá de sacanagem. Ai, ai. Ai, ai. Ninguém defendendo. Ninguém defendendo. De novo. Não consegue nem puxar o maluco, mano. Pegaram a bandeira. Que novidade. Levou a bandeira. Nada mais salva. Hum. Ah, tá de sacanagem, mano. O nego atirou nela antes da hora. Simetra é o nome do jogo. Pronto. Viu? Viu? Descobriram como é que ganho. Rich Beach. Acho que tá encerrado, mano. Beleza. Que cagada forte, mano. Ih, atrás dele. Ai, ai. Vou estar aqui, ó. Excelente. Esse porco aí, ó. Foi top. Acertou todas as puxadas. Tá reclamando muito dos outros, né? Parar com isso. Precisou. Minuternescop. 0%. Não acertei um tiro. Tchau. Obrigado.